Eu sei que a gente está em fevereiro ainda, mas sem dúvida nenhuma, hoje a gente vai falar de uma das melhores séries da Netflix desse ano, Tribs of Europa. Dos mesmos produtores de Dark, eles entregam um universo pós-apocalíptico incrível. E se você quer saber um pouco mais sobre essa série, fica com a gente. Só que antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhuma novidade no mundo dos cinemas e também das séries. Na primeira parte do vídeo, a gente vai falar sobre a série sem spoilers nenhum, fica tranquilo. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco mais sobre o futuro da série e vai conter spoiler. Mas fica tranquilo, eu te aviso quando a gente chegar lá. Agora um pouquinho sobre a história da série. No dia 31 de dezembro de 2029, acontece um grande apagão. O mundo entra em colapso por causa da tecnologia. Isso faz com que a humanidade lhes regridam e todo mundo comece a se organizar em tribo e vivam pelas suas próprias leis. Então, com a tecnologia escassa, o mundo da sobrevivência começa. E alguns anos depois, a série se inicia em 2074, focando na tribo dos orígenes. O primeiro ponto a se levantar da série e dizer por que ela é tão boa é a quantidade de personagens que ela te entrega e todos eles são bem interessantes, muito bem construídos, com pontos de vista de vivências bem diferentes. Para mim, esse é um ponto muito crítico, onde quando uma série se propõe a entregar inúmeros personagens, tem que ter esse cuidado e muita criatividade na construção deles. Quando o resultado é bom, acaba se tornando um sucesso. Não tem como ser diferente. Tanto que Game of Thrones conseguiu chegar onde chegou e esse foi um dos pontos principais. Tirando a última temporada, mas isso é assunto para outro vídeo. Outro ponto muito bem construído é o universo em si. Você começa assistindo ali os primeiros episódios e não tem como você não querer saber o que aconteceu lá em 2029. Esse é um dos pontos mais altos da trama e também ali passa aquela vontade de querer explorar um pouco mais de todo aquele universo, que é muito interessante. E quando a série vai se encaminhando, vai explorando um pouco mais e te entrega, um pouco mais a cada episódio você começa a entender como tudo funciona. Desde as tribos, tecnologia, sua política e também os perigos, como a praga e os corvos, que nessa primeira temporada se apresenta como a grande tribo vilã de todas. Então, se você é fã de ficção científica e gosta de temas como esse, provável que você goste muito dessa série. Na questão do desenvolvimento da série, nessa primeira temporada ela se divide em três arcos e é focada nos irmãos da tribo Origenes. E o primeiro deles é a Duqueano, onde eles te apresentam o que aparentemente é uma das tribos mais fortes do continente europeu, que são os corvos. E apesar de serem muito sanguinários, eles seguem uma política de honra onde eles não mentem e não voltam atrás com a sua palavra. E ao mesmo tempo, eles capturam ali as tribos mais fracas e fazem elas de escravos. Nesse arco você vai encontrar um pouco mais de ação, momentos de luta e de muita violência. Você realmente vai criar ódio por alguns personagens devido, claro, a boa atuação do elenco. No arco da Livy já é mostrado a parte dos escarlates. E um lado mais político que quer fazer uma aliança, mostra também um confronto de interesses. Então a série constrói esse lado mais político nesse arco. E por fim, o que acabou se tornando o meu arco preferido e o de muita gente, é o do Eldia, onde ele tem um grande objetivo a ser cumprido. Então ele acaba se tornando um arco de mais aventura. O que eu não poderia deixar de mencionar também, é a interação dele com Moses. Onde a série vai saber construir uma dinâmica, onde ela entrega momentos divertidos, emocionantes, mas quando é pra falar sério, ela também sabe fazer isso. Nisso tudo entra a parte dos cenários, que vai mudar bastante dependendo do arco que estiver passando. Mas independente de qual que seja, cada cenário é bem construído, bem detalhado como precisa ser, já que se trata de um mundo pós-apocalíptico com colapso de tecnologia. Mas a série não é perfeita, ela tem pontos negativos. Começando com a rapidez onde a história é contada. Se você já viu, sabe do que eu tô falando. Porque quando você cria um universo tão grande como funciona Tribs of Europa, geralmente a primeira temporada é usada para mostrar como tudo funciona, e também para falar um pouco mais sobre os protagonistas. E nessa primeira temporada, a gente tem somente seis episódios. E o que a gente pode considerar contém um avanço muito rápido entre os protagonistas. Eles são vistos, eles crescem e se desenvolvem muito rápido. Principalmente no arco da Liv e no arco do Keanu, que em pouco tempo, dentro de um lugar que é extremamente gigante, eles acabam se destacando e tem inúmeras pessoas ali dentro. Acho que alguns episódios a mais, e um desenvolvimento um pouco mais pensado e detalhado, seria melhor para a proposta nessa primeira temporada. O que eu não poderia deixar de falar também é que a série tem alguns aspectos que lembra outras, como The 100, Revolution e, claro, o que todo mundo tá falando, Dark. Mas na questão de Dark, eu não acho justa essa comparação na qual uma seja melhor que a outra, porque são histórias diferentes e não faz sentido comparar a série nesse aspecto. No fim das contas, Tribs of Europa, apesar de ter alguns aspectos dessas séries, ela caminha com suas próprias pernas e te entrega uma história original, onde você acaba a primeira temporada e vai querer logo a segunda. E por fim, vale a pena você gastar suas horas assistindo a primeira temporada? Olha só, vale de muito. Como eu falei no começo do vídeo, se você é fã de ficção científica, essa é uma das séries que você não pode perder esse ano. A partir daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda temporada, então vai conter spoilers. Se você ainda não assistiu a série, vai lá, assista, depois corre aqui e termina o vídeo. Para falar sobre o futuro da série e o que esperar de uma segunda temporada, primeiramente a gente tem que lembrar de alguns fatos bem importantes que aconteceu e vão de fato ser explorados numa segunda temporada. O primeiro deles é que Kiyano se tornou um corvo. E aí vem uma grande pergunta. Como a Livy vai lidar com esse fato? E de saber também que ele acabou matando seu pai? Então, tudo indica que a relação dele e da Lorde Varvara vem aumentando. E se de fato ele acatar todo o conjunto de regras do corvo e ser fiel a ela? Então, talvez, há uma grande possibilidade de termos Kiyano como um dos vilões da série. Na questão da Livy, ela se junta a uma nova tribo, os Femmen, no final da primeira temporada. E é claro que ela vai continuar em busca de sua família. E agora com a ajuda da nova tribo. Porém, a gente sabe que os corvos são muito fortes. Uma das maiores e mais fortes tribos da Europa. E talvez nessa segunda temporada a gente tenha uma reunião de todas as tribos contra a tribo dos corvos. E talvez o papel do Eldia seja muito importante e ele que vai fazer essa junção. E isso inclui, claro, os Atlantianos. E esse talvez seja o grande ponto da segunda temporada. E claro, sem esquecer da praga que está vindo e a gente não sabe absolutamente nada. E isso abre espaço para muita coisa. Mas e você? O que achou dessa primeira temporada? Deixe aí nos comentários. Só não esquece de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo.